Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado presta atenção nessa dica. Natal com amor Sazon. Natal, época de festas e de boa comida. E com Sazon tudo fica mais mágico e saboroso para sua família. Nesse período encantado, Sazon irá presentear você e sua casa. Basta enviar uma foto criativa com o Sazon para concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto irá levar uma linda cesta recheada com produtos Ajinomoto. E no fim de dezembro as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios. São eles, gente presta atenção. Primeiro lugar, a foto mais criativa, uma TV LED 32 polegadas. Segundo lugar, a foto mais criativa também, um jogo de jantar. E para o terceiro lugar, o microondas. A premiação vai ser no dia 23 de dezembro. Vai cair numa sexta-feira. Lembrando que o prêmio de novembro vai ser juntinho com o de dezembro. Então vai acumular todas as fotos de novembro e dezembro e vai ser no dia 23. E todas as fotos de novembro e dezembro também serão premiadas com sexta, com produtos Ajinomoto, a melhor foto da semana, de todas as semanas, de novembro e dezembro. E hoje também tem foto para você que está aí do outro lado, viu? Fica ligado, Sazon pode variar e pode repetir. 11 horas e 26 minutos, é nessa hora que a gente anuncia a ganhadora da semana. Quem ganhou a sexta com produtos Ajinomoto hoje foi a Laodicea Deuniros dos Santos, lá do Amazonino Mendes 2. Laodicea que está fazendo super empadas aí, uma delícia. Laodicea, vem buscar a tua sexta na segunda-feira, que eu estarei aqui, aliás, eu não estarei aqui, né? Mas você vem buscar aqui na segunda-feira, que eu vou entrar de férias. Mas o Walter Frota vai estar aqui e vai entregar para você a super sexta com produtos Ajinomoto. E por falar em Walter Frota, por falar em período natalino, o Walter foi conferir, porque já começaram agora esse período de ano, já começou a entrega das cartinhas do Papai Noel, que as crianças entregam para o Correio, para poder receber os presentes de Natal. Então você que quer realizar sonhos nesse Natal, tem muita cartinha com muitos desejos aí, para você realizar. E o Walter Frota foi lá conferir a abertura dessa campanha, que vai trazer informações para a gente agora. Bom dia, Walter! Oi, Márcia, bom dia! Bom dia para você de casa. Pessoal, o seguinte, nesta sexta-feira, aqui nos Correios, em todo o Brasil, está sendo lançada a campanha nacional do Papai Noel dos Correios. E quem vai falar um pouco mais dessa campanha, que está acontecendo também aqui em Manaus, é aqui a Antônia Rebouça, que é a coordenadora dessa campanha. Seja bem-vindo aqui ao programa agora e explica para a gente que essa campanha já são 27 anos que os Correios encabeçam essa campanha de promover as cartas do Papai Noel das Crianças. Bom dia, pessoal! Então, hoje é o lançamento da campanha do Papai Noel dos Correios. E nós estamos aqui para falar um pouquinho da campanha e convidar a sociedade como um todo a ir nas nossas agências e adotar essas cartas. Então, é uma campanha que, essa edição, é o 27º ano, é uma campanha que tem trazido muita emoção para as crianças, mas o foco principal são os padrinhos que vão nas nossas agências, adotam as cartas e fazem uma criança feliz. Hoje nós falamos tanto em amor, em solidariedade, de repente você quer fazer uma boa ação este ano, procure uma agência dos Correios, qualquer agência dos Correios aqui em Manaus, e adote uma carta. Então, a partir de hoje, nós já estamos recebendo as cartas. A campanha funciona assim, nós vamos trabalhar com instituições, que é escolas, creches, abrigos, afonatos, e também com cartas avulsa da sociedade. As crianças escrevem a carta, deixam qualquer uma de nossas agências. O horário de 8 às 16 horas nas agências. Aqui no prédio, no segundo andar, é de 8 às 17 horas. Pode entregar a sua cartinha lá. Nós cadastramos essa cartinha no sistema Papai Noel dos Correios, e vai estar disponibilizado em todas as nossas agências para adotar. Só reforçando que o sucesso da campanha depende dos padrinhos. Então, nós convidamos a você a visitar uma agência, ou vir aqui no segundo andar conosco, para visitar a casinha do Papai Noel dos Correios. Antônia, são quantas agências espalhadas aqui em Manaus que as crianças podem, os pais podem levar as crianças para depositar cá? Nós temos 20 pontos de adoção. Nós temos 20 agências, e mais os carteiros que passam na rua. Nós temos caixas de coletas também espalhadas pela cidade, que você pode estar colocando sua cartinha lá. Pois é, o ano passado foram 7 mil cartas e 2.882 cartas adotadas. E para esse ano, tem que ser dobrada essa quantidade, né? É, com certeza, gente. Então, este ano, a gente pretende dobrar o número de adoção, porque nós já recebemos muitas e muitas cartinhas. Porém, nem todas são adotadas. É isso mesmo. Então, são 20 instituições, entre abrigos, escolas, que vão receber o presente aqui do Papai Noel dos Correios, e essa campanha está sendo lançada nacionalmente e lançada também aqui em Manaus. Obrigado, então, pelas suas informações e que essa campanha seja um sucesso até dia 25 de dezembro. Obrigada, gente. Abraço aí. Esperamos vocês aí. Vamos lá. É isso aí. Voltamos aí com você no estúdio. Obrigada, Walter Frota. Gente, é um momento em que a gente é tomado por aquele espírito natalino, né? Aquele espírito que você teve tantas coisas para agradecer durante o ano, tantas realizações, e tem gente que não tem nada. Porque quando a gente para para ver o quanto de coisas maravilhosas que nós recebemos durante o ano, a gente sente aquela motivação, aquela vontade de ajudar alguém. E tem criança que sonha tão pouco, quer tão pouca coisa, quer uma boneca, quer um carrinho, e que está dentro das possibilidades de muita gente para poder realizar sonhos. Então, seja um realizador de sonhos, né? Vamos parar, vamos tentar reclamar menos, porque esse ano só o Ivan sabe como eu reclamei, meu Deus. Mas vamos tentar reclamar menos e fazer mais. E principalmente fazer coisas boas, coisas maravilhosas, por quem precisa, por quem tem menos do que a gente tem, e principalmente pelas crianças, para que elas vivam nesse mundo, sabendo que é muito bom viver nesse mundo. Então, se é um presente que vai agradar o coraçãozinho delas, se é uma lembrancinha que vai fazer com que elas tenham esperança no futuro, vamos fazer! É para isso que a gente está aqui. 11 horas e 32 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado no nosso 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você, principalmente para você que está aí do outro lado querendo mandar suas fotos, mandar seus vídeos, tudo isso, tá? A gente está aqui ligado com você. E ainda hoje, quem mandou os vídeos da promoção Larissa Manoela, fica ligado, porque você vai conhecer hoje a ganhadora, o vídeo ganhador do Larissa Manoela. A produção já reuniu, foram mais de 1.500 vídeos, já escolheu o vídeo mais legal, aquele vídeo que mais se encaixava dentro dos critérios. Não é o mais bonito, não é o melhor de todos, porque todos os vídeos são lindos porque a gente está falando de criança. Então, criança já se movimentou para fazer, pronto, já é linda e já são vídeos bonitos. Mas é aquele vídeo que caprichou na produção, que a mãe colocou a criança toda vestida tipo Larissa Manoela, que cantou e tudo. E é agora que a gente vai ver alguns vídeos, desses vídeos maravilhosos que nós recebemos. Um grande beijo para todas as crianças que mandaram seus vídeos para participar da Larissa Manoela. Vamos dar uma olhadinha aí, roda para mim. Alguém que sabe sonhar cheia de vida E eu sou muito empataz Você já está percebendo Entre borrachas e afundadores Bora o meu grande amor Quero a vida de uma super-star Na minha cabeça passo horas com você O pé do ouvido Oi, meu nome é Larissa Manoela Meus amigos em volta e cantando Olha só que coisa linda, né? Que coisa linda vocês todos que estão aí acompanhando o programa da comunidade Já sabe que hoje a gente vai trazer resultado de promoção Então você que tem do outro lado fica ligado para você conhecer a linda gatinha que vai levar, que vai conhecer a Larissa Manoela Você vai conhecer a gostosa, fofa que vai conhecer a Larissa Manoela amanhã E você que tem do outro lado Continua mandando aí seu recado Mandando suas fotos, seus vídeos Pelo 991537959 Aqueles beijos, peixinhos Coração explode Que a gente tanto adora Que a gente tanto gosta aqui no programa, tá? 11h34 Olha só, gente Hoje foi o início da temporada de cruzeiros Aqui em Manaus A gente está recebendo vários cruzeiros do mundo inteiro E a Priscila Mello foi lá conferir Como é que vai ser aí Como é que a gente está recebendo tantos navios lindos, né? Pessoal, tudo mais bonito que o outro Uma coisa assim Vamos conferir aqui a reportagem com a Priscila Mello aqui na tela Pois é, o navio chegou por volta das 7 horas da manhã aqui em Manaus E nele vieram aproximadamente 400 turistas Nesta temporada de 2016 e 2017 São esperados 20 navios com 24.600 pessoas E esse número cresceu 40% Porque na temporada de 2015 e 2016 Vieram 17.018 embarcações Então este ano o trabalho é maior A Manaus Cult vai fazer eventos para esses turistas Que estão chegando a Manaus Essa é a maior temporada que já aconteceu Até dezembro Mais 5 embarcações devem passar aqui pela cidade Já ano que vem O primeiro navio a chegar Vai ser no dia 21 de janeiro Com 800 turistas A última embarcação em Manaus Vai ser em junho de 2017 Com 490 pessoas a bordo E olha, essa nova temporada de cruzeiros Deve ajudar a crescer o turismo em Manaus E em meio a essa crise econômica O investimento deve ser de 45 milhões de reais Priscila Mello para o programa agora Obrigada Priscila Mello Acho que 2017 é um ano em que a gente precisa discutir muita coisa Precisa reorganizar a economia De muitos estados do Brasil inteiro E principalmente reorganizar a nossa economia Porque a gente afinal de contas Está dentro de um país que passou por maus bocados Nesse ano de 2016 E para o nosso estado do Amazonas Aqui para a nossa capital O turismo é imprescindível Só que a gente tem que caprichar um pouquinho mais Porque o turista precisa ter essa tranquilidade De chegar até a cidade E já ter acesso aos nossos municípios do interior Que são tão conhecidos mundialmente O Presidente Figueiredo com as cachoeiras lindas Rio Preto da Eva Todos os municípios que novairão com os nossos botos Que são os nossos golfinhos cor-de-rosa Então a gente precisa trazer essas informações E dar conforto Tranquilidade E principalmente dizer para o turista Que ele pode voltar sempre Eu acho que essa é a pegada 11 horas e 36 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Por falar em turismo Vamos falar de um ponto turístico na nossa cidade Que nunca passa despercebido Que vai fazer 120 anos E que eu, graças a Deus Já tive a oportunidade de entrar E conhecer todo ele De cabo a rabo De cima a baixo Que é o nosso querido Teatro Amazonas São 11 horas e 37 minutos Eu vou chamar aqui os fotógrafos da madrugada Podem entrar Que estão fazendo uma super exposição Em comemoração aos 120 anos Do nosso Teatro Amazonas E o nome da exposição é Fragmentos O Sérgio está aqui, a Adriana e o Rômulo Estão aqui para justamente conversar conosco Sobre como foi que surgiu essa ideia De fazer essa exposição Para o nosso querido Teatro Amazonas Sérgio Bom, primeiramente uma boa tarde a todos Ainda é bom dia Desculpa É porque tudo é tarde Porque vocês ficam andando de madrugada Fotografando a cidade, né? Então vamos lá Bom dia a todos Bom, o Fragmentos surgiu a partir da ideia De que o Teatro Amazonas Não se pode mais fotografar Porque, segundo alguns Virou o mais do mesmo, né? Mas no olhar de um fotógrafo Na arte da fotografia Esse mais do mesmo Ele pode se tornar um além O que é o mais do mesmo? Geralmente porque o Teatro Amazonas É tão fotografado É tão fotografado Que algumas pessoas já perdem o interesse Segura a foto rapidinho Que eu vou explicar essa foto rapidinho aí, Ivan Pode dizer Porque ele perde o interesse Porque as fotos do teatro São sempre as mesmas Sempre da cúpula Sempre da fachada Sempre do sofazinho E por que eu pedi para segurar a foto? Porque o fotógrafo Ele... A máquina Ela só faz o que a visão do fotógrafo está vendo Né, Sérgio? Né, Adriana, Roma Eu digo isso porque lá em casa Eu tenho um entusiasta da fotografia Que é o Robson Teixeira Que é meu marido Que é arquiteto E ele agora deu para fotografar também, né? Deu não Ele está fotografando muito Então, quando eles... Quando eu estava vendo as fotos de vocês Do nosso grupo Eu fiquei olhando assim Gente, o que é... Pode soltar as fotos O que é a criatividade? E justamente o que vocês fizeram Foi ter essa outra visão Pegar os detalhes Isso, aí a ideia surgiu De fazermos o Teatro Amazonas Fragmentado em fotografias Ou seja O turista chega no Teatro Amazonas Ele tem uma visão ampla do palco Mas ele, quando vai fotografar Dá 5, 6 passos para pegar a amplitude Esquece um pouco daqueles detalhes, né? E ali tem detalhes com 120 anos Que irão fazer agora Com 70 anos Com 80 E nós resolvemos colocar esse nosso olhar Dentro das imagens De um teatro diferente, né? Ou seja Você vai na exposição E não vai notar o teatro de lateral Não vai sentir o teatro de frente Você vai ver os fragmentos Que existem lá dentro do teatro É por isso que o nome é Fragmentos Exatamente Rômulo, né? Isso Rômulo Eu vou conversar com o Rômulo E vou conversar com a Adriana também Rômulo Há quanto tempo vocês fotografam? O grupo vai fazer 3 anos agora Vai fazer 3 anos? Quantas pessoas tem nesse grupo maravilhoso? É... Estamos com 18 pessoas E vocês... O nome do grupo é Fotógrafos da Madrugada Vocês realmente saem de madrugada para fotografar? Sim, a gente sai de madrugada, né? Na verdade eu encontro assim Tipo 4 horas da manhã É sério? Sério Aí se encontra A maioria das vezes é na cara de alguém, né? Aí se encontra O grupo se encontra E sabe fotografar Que é justamente pegar aquilo que ninguém está vendo Porque está todo mundo dormindo É... Inclusive... Eu entendi tudo agora Inclusive existe Quando as pessoas visitam Algumas exposições que nós fazemos Puxa, as fotos são de dia E o nome é Fotógrafos da Madrugada Aí eu disse exatamente É porque nós somos os fotógrafos da madrugada Não na madrugada Então a gente... Começam de madrugada Exatamente Começam de madrugada E depois é que vão pro... Que vão mostrando todo esse amanhecer, né? Exatamente Adriana Adriana também acorda de madrugada E vai com todo mundo junto lá Sim, com certeza De madrugada 4 horas Conforme combinado Ou um ponto Sempre às 4? 4, 4 e meia Que é pra pegar o nascer do sol É Às vezes eu pelo menos acordo 3 e meia Pra preparar todo aquele esquema Ver se a máquina está carregada Ver se não for dar um cartão E etc Quais são os pontos que vocês escolhem Pra poder fotografar? Olha, assim A gente programa um ponto Por exemplo, um município Ou interior Ou na parte da cidade Mas ultimamente Nós estamos saindo mais mesmo Pra o município Por exemplo, Irandu Boca Cal E etc Nova Irã Pra visitar Nova Irã Nova Irã Nova Irã Nova Irã É... Vocês têm outra profissão Ou vocês vivem Só de fotografia? Na verdade a fotografia Ela é muito idêntica com o jiu-jitsu, né? É mesmo? Você encontra um lutador de jiu-jitsu O cara é advogado O cara é juiz O cara é médico É verdade Então, o fotógrafo Por exemplo, eu sou formado Em gestão de hotelaria A Adriana é engenheira O Romulo é analista de sistema Tu sabe que o Ivan Nascimento Toda vez que eu falo do meu marido O Ivan diz que eu sou carente Que eu sempre falo do Romulo Mas tem alguma culpa Se meu marido é uma pessoa interessante E eu preciso falar dele? O Robson, meu marido Ele é arquiteto Mas ele é só meu, tá gente? Desculpa Ele é arquiteto E ele agora está nessa De também fazer fotografia E sai pela cidade aí E se informa e tudo E eu tenho que... Eu convivo com isso em casa Porque ele tem que ter uma caixinha Botar as lentes com o maior cuidado Não me deixa pegar em nenhuma lente Eu fico brincando Que eu vou deixar uma digital na lente Ele só faltou dar Então tem que ter todo... E o Ivan está reclamando Que ele tinha uma máquina Que o ladrão levou Ah, ladrão safado Tomara que esse ladrão Esteja pelo menos fotografando por aí Eu vou entregar Porque eu quero perguntar Para a Adriana Espera aí, calma Adriana Tem que ter realmente Todo esse cuidado? Tem Tem que ter todo esse cuidado Porque primeiramente... Porque eu pensei que ele estava Pegando no meu pé Não é? Não, não é Não é pessoal? É um cuidado É um carinho É como eu sempre digo Lente, máquina Não se empresta É igual o namorado É igual o carro Ah, não se empresta, né? Não, porque tem todo o cuidado E realmente é um custo Um pouquinho alto Não é baixo Depende muito ainda Do... Da lente, entendeu? Do componente Da máquina Tudo isso Então realmente É um pouquinho Um custo um pouquinho alto Então cuidado Eu resolvi parar de encrencar com ele De vez em quando eu tropeço Um tripé que tem lá Que ele deixa montado O tempo todo o bendito do tripé Mas vamos deixar para lá Que um belo dia eu esconda Aquele tripé Olha, melhor não fazer isso não Porque não arruma Confusão com o fotógrafo não, né? Sérgio, me conta Como é que vai ser Como é que vocês tiveram Essa ideia De fazer essa exposição? Pois é Então como eu havia dito antes O fragmento surgiu A partir desse momento De nós queremos Fazer um teatro diferente Mostrar um pouco Daquilo que existe Dentro do teatro E nós entramos com um projeto Mesmo de desenvolvimento Consultamos alguns historiadores Como o professor Seráfico O Toninho Mesquita E adentramos nessa empreitada E fomos desenvolvendo aos poucos Os telespectadores Podem notar aí as fotografias passando Lindas Fotografias lindas Olha só essa foto assim E fomos buscar os fragmentos Que existem dentro do teatro Como um todo Como você disse Eu também agora Tenho o prazer De ter conhecido o teatro todo Porque vocês tiveram Que passear nele todo Nós tivemos a oportunidade E nos deram a oportunidade De irmos até a cúpula do teatro E lá foram feitas Fotografias maravilhosas Você encontra Inclusive na cúpula Alguns detalhes Que Você fica assim Imagina Pô, eu acho que eles fizeram aquilo Já pensando lá no futuro De as pessoas descobrirem Tem uns moldes de estrutura Que se você Faz uma visão mais ampla Você vê que tem o T e o A Você vai ver lá na exposição isso O teatro de teatro Amazonas É, na cúpula lá Uma estrutura de madeira Na hora da fotografia Aparece lá o T e o A Sabe, um entulho jogado lá no final Parece que tudo aquilo Foi feito para o nosso teatro Exatamente São peças e partes do nosso teatro Que vieram do mundo inteiro E no final das contas Tudo se encaixou Com uma perfeição Que hoje aí mostra O que é o Teatro Amazonas E como esse teatro Ficou conhecido no mundo inteiro É verdade A gente se pergunta Que trabalheira que deu Para fazer esse teatro Naquela época, viu Mas está tudo bem Graças a Deus Ele está em pézinho Para contar a história Como é que vai ser Qual o horário Como é que vai ser a visitação A abertura será agora domingo A partir das nove da manhã No Palácio da Justiça Lá no Centro Cultural Palácio da Justiça Vai de nove às treze Vale lembrar que o Centro Cultural Não funciona dia de sábado E nem dia de segunda Então aos domingos Será de nove às treze horas E de terça-feira à sexta De nove às quatorze horas No sábado não funciona? Não funciona no sábado E na segunda Ou a entrada é gratuita? A entrada é gratuita Para os entusiastas Para os amantes da fotografia Como os amadores E agora tem um novo título Que são os amadores avançados Tem amadores avançados Eu acho que o teu marido É um desses Eu estou desconfiada E os profissionais também Estão convidados A conhecerem um pouco mais Do nosso trabalho E verem um pouco O teatro diferente Ou seja Fragmentado em fotografias Tu sabes que a gente viajou Eu vou pedir para a Adriana Dizer direitinho aí Fazer o convite Que ela está segurando aqui A gente viajou A gente estava com o dinheiro contado Ele Gastou o dinheiro dele Todo dia para comprar uma lente Eu falei A gente vai comer essa lente Não, a gente vai fotografar Que é muito melhor Me mostra aqui Deixa eu ver aqui os ingressos Esse aqui é só um convite Porque não tem ingresso Então você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade sabe Ah sim, isso que eu ia perguntar Vou fechar aqui Isso que eu ia perguntar As fotos estão para venda São de acervo pessoal Como é que vai ficar com essas fotos Eu acredito que Apesar de o contexto da exposição Não ter sido feito para fins lucrativos Mas eu acredito que com a beleza das fotografias Haverá eu acho Algum pedido de De compra De compra De algum material que está exposto lá E esse convite aqui é para você E o seu marido Ah, mas pode ter certeza que eu vou É até o dia 23 de dezembro De 13 a 23 de dezembro Não é isso Adriana? Dia 13 de novembro a Aliás a 31 né A 31 de dezembro É porque existe a possibilidade De fechar ela no dia do aniversário Que é dia 31 né Dia 31 Nós temos expositores rapidamente Adriana que está aqui Ellen Gato Francisca Simão Francisco Totti Brando Almeida John Santos Nubia Lima Rodrigo Lima Rômulo Trindade E o Sérgio Correia da Costa E o curador é o Carlos Navarro Tem que dizer o nome de todos eles Porque acordar de madrugada Para realizar sonhos né Porque todos os dias Vocês realizam o sonho de vocês Que é pegar a melhor imagem E emitir toda essa informação Que tem em cada fotografia né Adriana? Isso Melhor ângulo A melhor posição A melhor estrutura Melhor pôr do sol Nascer do sol Melhor luz Melhor luz Sombra Vamos colocar uma foto aí Cadê a foto? Mostra a foto aí Esse é o meu marido Esse pessoal é cheio de graça Rapaz Rapaz Isso é só dela Vai lá no Instagram Hã? Isso só é dela É meu Vai no Instagram dele Que tem Robson Teixeira Fotografia Eu tenho gente Eu tenho gente Robson Teixeira Fotografia Aí o Ivan tá aqui dizendo Eu vou falar Mas eu vou falar sobre protesto Tá Ivan? O Ivan tá aqui no meu ouvido Dizendo que O telespectador Pensa que eu não tenho marido De tudo que eu falo De marido Parece que eu não tenho Porque não é normal Falar tanto do meu marido Mamãe Um gato desse em casa Eu tenho que sair com ele No meu pensamento Olha o perigo Desculpa Aí tá dizendo Vai Vai fazer propaganda É pequeno Olha gente Vamos lá A gente vai ter que fazer Propaganda negativa Pra ninguém ficar curioso Vamos lá Obrigada viu meninos Nós é que agradecemos A oportunidade Vamos fechar com as fotos deles A gente vai pro intervalo Eu queria ir pro intervalo Com as fotos deles Dá tempo o diretor De fazer isso Muito obrigada Uma boa sorte A gente vai estar lá Pode ter certeza Vocês vão todos os dias Todos os dias Vocês estão lá Sim Vocês estão lá né Obrigada Adriana Obrigada Rômulo Obrigada Sérgio A gente vai pro intervalo Já já a gente tá de volta A gente vai pro intervalo A gente vai pro intervalo